É choro de soro. A chora só tá saindo já. Você vê isso já, muitas múmias. Militar a dama ignorante que está novamente na camada. Ei, cuidado. Com licença. Não tá me sentindo. Não tá me sentindo. Não tá me sentindo. Essa manga aqui, ao invés da caída. Mas não faz com o vômito. Não, já passaram. Então tá faltando por mim mais alguma indicação. Você então tá aí? Já a medicação tá fazendo aí? Ah, tá faltando a medicação. Mas falta o que aí, tá? Xana! Xana! Mas ela tá fazendo medicação? Tá, tá fazendo. Com licença. Com licença da deuda. Não foi fácil. Não tá a ser fácil. Que tá em trás. É o outro que tá dentro. A pessoa não tá recuperando também. Não recuperar? É choro de soro. A chora só tá saindo já. Bebeu sojando muitas múmias. Ei! Os soravos já me afavassou. Quanto tempo dessa vez? Boa semana? Só desse fim de 21 dias. Mas não é fácil. Eu só sei que Deus fez sempre um milagre na minha vida. Até quero mesmo. Mesmo não tão bem recuperada. Pra ver, vou na produtora. Quero fazer o gosto de mim. Gosto? E é o milagre que Deus fez. É o milagre que Deus fez. É o milagre que Deus fez na minha vida. É o milagre que Deus fez na minha vida. É muito, muito mesmo. É isso mesmo. É o milagre que eu venho essa semana. Falar já com o sualá. Mas não tem as letras não. Já tenho a letra. Fogo! Até perdeu o bebê. A gravidez foi. Meu Deus. Bebeu que passou já na história. é uma vez é uma vez é uma vez tem que comprar comprar também uma vitamina você e bando quem não tá fácil mas nós temos luz então vamos continuar a lutar sem como enquanto a luta é isso que eu digo sempre na minha oração se na frente da minha mãe ele me guardou na maternidade me guardou logo hoje não tem como isso eu vou fazer ano daqui a pouquinho eu já estou aí 25 25 eu sou de 1986 de dia 30 de agosto 86 vai bater 38 não é sim 38 38 anos número redondo é meu irmão o irmão da galera não conseguiu chegar nessa idade é isso que eu eu digo sem final três dias estávamos tem uma conversa da minha irmã disse ele me matou mesmo aí daqui mais um tempo 40 anos puxei até imaginei na lista de ser lixa nem morreu com 30 e tal na grelha também se não morreu 36 com 36 nem mas quem me morreu todos que já não fazem parte do isso não tem como é nem fala não tem como é verdade é de louva graças tudo a tudo de é graça não tudo pela graça mesmo quando a gente já está doente é tudo pela graça dormir acordar é tudo pela graça muita gente reclama só não 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 acordou tá respirar tem braço não consegue é a vontade de deus até vejo aqui a bíblia bem aberta dormi do homem acordei de deus quantos homens vão dormir mas já não acordam e ela não acorda depois ficam lá na adormece lembra na esperança da ressurreição eu vou entrar aqui é meu um milho de casa é bem suíte é é um cara do que o duro tá mãe doendo é não dá para dar conversa toda hora você toda fica doendo eu tenho vontade de levantar, estava aquela vontade, aquela energia mesmo, mas Deus sabe, não, Deus é grande, Deus vai operar, isso é meu suíte, não, aqui é a casa do Cuduro limpo, o programa Cuduro limpo vai arrancar, vai ficar doente, não, não, você é do Cuduro, não pode ficar doente, senão assim você vai fazer o Estelho morrer, não, ei, agora é só fazer o Cuduro gospe, eu vou fazer o Cuduro gospe, eu vou fazer o Cuduro gospe, tem que ser para libertar os demônios, por cada dia que passa Deus opera, está vendo, faz milagres mesmo na minha vida, olha não estou com o Cuduro gospe, vamos gravar na Cato Record, eu também tenho que ter essa produção, é pela água, pela água, é um mambo que parece lamento, mas não é lamento, tem a água, a cerveja vai meter também outros mambo, então, vai sair uma casucuta aí, moça, e o quanto diz que aquela é uma moça? é tua filha, Gabriel, é tua filha, Gabriel, é tua filha, é tua filha, é Mare, é Mare, é Mare, é Mare, é Mare, é Mare, a outra noite apareceu, não, não, apareceu assim, não, apareceu assim, tá bom, 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 o mesmo me Jerry, o mesmo me crew ons o site! o mesmo apontado eu faço a catalega, CADA panha, é mar